Lá vão Mongo e Drongo! Mas, ei! Lembram da mãe do Mongo? O que aconteceu com ela? Ela era escrava num campo de concentração criado por um tirano malvado! Vamos dar uma olhada na mãe de Mongo hoje em dia! Ai, ai! Que saudade do meu pequeno! Trabalhe! Tô indo! Tô indo! Jaca Torta! Tadinha! Mongo! O Drongo já falou o que aconteceu com a mãezinha dele! Tadinha! Mas e a sua? Você nunca disse! Minha mãe! O Mongo tem mãe! Todo mundo tem mãe, né, Drongo? Essa pedra tem mãe? Todo mundo que é gente e bicho, né, Drongo? Eu também tenho mãe, queco! Você não sabe? Cadê ela? Ah, tadinho do Mongo! Vamos procurar a mãe do Mongo! Boa ideia! Boa ideia! Mas como vamos saber quem é ela? É só achar uma mulher bem tonga! Isso! Vamos! Esse vídeo tem uma cena exclusiva, Blubanauta! Chefe! 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 Você sabe da minha mãe? Tadinha! Ela encontrou vocês e agora está decepcionada da vida! Hã? Não é isso! Eu quero encontrar minha mãe! Saber como ela é! Chefe! Hã? Vocês chegaram na cidade vindo do interior da mata! Ninguém sabe nada sobre vocês! Jaca Torta! Jaca Torta! É isso! Que foi, professora? Que deu de errado contigo? O Mongo já chegou falando Jaca Torta! O Drongo não fala isso! É possível que ele tenha aprendido com a mãe dele! Uau! Nossa! Pode ser mesmo! E o que tem isso a ver com eu achar minha mãe? A prof está dizendo que a sua mãe pode ser uma jaca que caiu no chão e entortou o Mongo! Aduide! A prof é esperta! Vamos procurar uma Jaca Torta de meia idade, gente! Vamos! O que é que o Mongo falou quem tem mãe? É só gente e bicho! Isso é verdade! Então o Mongo é uma jaca! Pode ser! Até parece mesmo! Ei! Jaca Torta! A gente precisa sair daqui! É! É! Você sabe o que fazem com quem tenta fugir! É! Não vai sobrar nada! Vai pras cucuias! Mas isso se pegarem a gente! Então vocês têm certeza que o Mongo não é uma jaca? Sim! Sim, Drongo! Já acastei utilidade! É brincadeira, Munguinho! Olhem! Ali que eu passei meu filho pra fora daqui! A gente pode passar ali e fugir! Pode, é! Pode, é! Pode não! Foi o que eu pensei! Já de volta para o trabalho! Quem vai? E se o Mongo for uma polenta? Também parece! Ei! Ei! E assim começa uma nova aventura na vida de Mongo e Drongo, Ablubanautas! Tomara que a gente ache minha mãezinha! Vamos achar sim, Mongo! Você vai ver! Calma, Keco! Não podemos criar expectativa! Senão o Mongo pode ficar muito triste! Se não encontrarmos hoje! Vamos, vamos! Logo os guardas vão chegar aqui! Ei! Vocês aí! E agora? Onde vamos achar minha mamãe? Vamos procurar? Vamos! Aqui não está! Claro, né, Keco! Uma pessoa adulta não ia caber atrás de uma moita! É verdade, Keco! Deixa eu ver! Está aí? Não! Awww! Mais rápido! Voltem aqui! Vai! Vai! Fuja! Encontre seu filho! Mas e vocês? Vai! Vai! Awww! Acho que eu lembro mais ou menos desse lugar. Isso é um bom sinal, Mongo! É! Jaca Torta! Não olha por onde anda, não! Mas que menino mal educado! Cadê a mãe dessa criança para ensinar boas maneiras para ele? Estamos procurando! Eu também estou procurando meu filhinho! Uau! Acredito o que você achou! Meu filhinho! Nossa! Como você cresceu, meu filho! Até para os lados, né? Ei! Que grosseria! O Mongo tem a quem puxar! É o Mongo! É o Mongo! É o Mongo! Meu bebê! Awww! Que alegria! Eu também quero abraço! O Drongo que me cuidou, mãe! Muito obrigada, Drongo! Nós temos uma casa! Você vai poder morar com o Mongo lá! Eu vou procurar um lugar para morar! Tem uma caixa de papelão no beco já! Não, Drongo! Você é meu amigo! Você vai morar com a gente, Drongo! Vai ser meu filho adotivo! Parou tudo! Essa mulher é uma fugitiva! Foge, Drongo! Ei, e eu? Meu filhinho! Oh, não! Seu filho! Toma! Tentando capturar a própria mãe, é... Ela não é a minha mãe! Minha mãe está em casa! Então ela é a minha mãe? Não! Ela é minha, mamãe! Ai! Ahahahahaha! Temos o seu filho, mulher! Se entregue ou levaremos ele para o campo de escravos! Não! Não se entregue, mamãe! Calma, mãe do Mongo! Estamos em maioria! Vamos conversar! Não se entregue! Seus covardes! Como se atrevem a fazer mal a uma mãe e uma criança! É! Que que foi? Mãe cara é... Mas meu filhinho! Olha, seu guarda! O Juninho voando no céu! Ele mandou me soltar! Se o Juninho mandou, tá mandado! Tá bom! Tá bom! Mas... Quem é Juninho? Não sei! Nunca ouvi falar! Ei! Cadê eles? Vamos! Ué! Vamos voltar! Vamos voltar! Oh não! Sim! Sua mãe vai voltar para o campo de escravos! Ahahahahaha! Ahahahah! Não! Não! Corre, Drongo! Corre, Drongo! Corre, Drongo! Oh não! Jaca Torta! Você conseguiu, Drongo! É! Aduide! Aduide? O que é isso? É como o Drongo comemora as coisas! Igual quando fala oba! É mais ou menos isso! Aduide! Aduide! Drongo, Drongo! Pare! Já podemos caminhar! Não quero que leve esse peso todo! Você diz o peso seu e do Mongo junto? Não! Digo do Mongo mesmo! Como pesa essa criança? Meu Deus! Ei! Ahahahahaha! Mas então, Drongo! Não precisa levar esse peso todo! Mas obrigada! Ah, mamãe! Fale por você! Eu já cansei! Mongo! Mamãe! O que é isso? 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 Os outros! O chefe, a profe, o que éco! O prefeito, o caçador, o zongo, a Gegé, a Charlene... O que está dizendo, Drongo? Falando o nome de quem a gente conhece! Igual a você! Não, Drongo! Ele está dizendo que nossos amigos ficaram pra trás! Ela não é minha amiga, Mongo! Eu não fiquei pra trás! Aaaaaaah! Coitado do Drongo, mamãe! Ele vai se esforçar e um dia a senhora vai gostar dele! Yeah! Se esforce, Drongo! Ei! Desculpe! Vocês me confundiram! A gente escuta muito isso! Você já é meu melhor amigo por cuidar do meu filhinho! Aduide! Aduide! Vamos, crianças! Salvar nossos amigos! Vamos! Mas vem a gente! Foi aqui que vimos eles pela última vez! Pra onde será que foram? Ah! Devem ter voltado pra casa! Ufa! Não! Eu desconfio que algo pior aconteceu, Mongo! Oh, não! Foi por aqui que eu fugi! E também por onde passei você quando era bebê, Mongo! Nossa! Uau! Ali! Jaca Torta! Que que fazemos, gente? Precisamos sair daqui! Eu não sei, Queco! Mongo e Drongo vão salvar a gente! Vocês vão ver! Mongo e Drongo são crianças, Queco! Nós que somos adultos, Fomos presos! Imagina eles que são tongros! Ei! Mongo! Assim eles vão ver a gente! Ei! Olha ali os fugitivos! Pega! Pega! Deixa eles! O quê? Céu Ruindade! Oi! Queco isso, prof! Achei que você fosse dar paz, prof! É isso que você ensina pro meu filho! Por isso que ele é um cavalo com os outros! Ei! Ei! Eu sou pacifista, sim! Mas injustiça com os mais fracos tem que ser combatida! Isso aí, prof! Pega! Fugitivos! Queco foi! Estão esperando o quê? Corre, gente! Corre, Queco! 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 Queco, isso! Meu Deus! Eles estão chegando perto! Oh, não! Adeus, mundo cruel! Vocês demoraram demais! Deixa que eu faço! Oh! Conseguimos! Viva o Drango! Viva! Que conseguimos! Mamãe! Mãe do Mago! Eu vou tentar ser igual uma mãe pra você, Drongo! Vai levar uma pedrada na cabeça e ir pras cucuias! Não! Isso não! Aduide! Mas, Mãe do Mongo, o que fazemos agora? Eles vão procurar você, não é? Sim! E o tirano tem poder sobre o prefeito daqui! Coitado! É! Esse tirano foi eleito governador! Mas tomou o poder e se diz rei! Fica escondida, ué! Mas agora eles sabem a cara de vocês todos também! Jaca Torta! Bem, pessoal, a gente precisa trabalhar pra não faltar comida na mesa! Trabalho não! Que que foi, Mongo? Trabalho é bom, eu falei! Ah, bom! Não foi isso, não! Drongo, tem que trabalhar! Não fica de falação, não! Ah, é! Pega! São eles! Ah! 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 Pipoquinha pras crianças assistirem! Mamãe! Oh! Mamãe do Mongo! Ah! 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 Tem que ir sim, Mongo! Estudar é o que vai te dar o mínimo de chance pra ter uma vida boa! Ah! Jaca Torta! Vamos! Jerembello! Você aqui! O que aconteceu? Seu marido! Ele quer aproveitar a bagunça que a sua fuga causou para sair do esconderijo e derrubar o tirano! Marido! Hã? Sim! O seu pai, Mongo! Ele é o líder da resistência! Uau! Eu tenho papai! O que? Quanta surpresa! Quantas revelações! Que emoção, Ablubanauta! Mas Mongo! Não precisava chamar seus amigos! Precisava sim, Dona Mãe do Mongo! Amigos são pra ajudar sempre! Eu! É! Vamos, gente! Vamos conhecer o pai do Mongo! Vamos! Eu estava com medo de enfrentar aqueles carcereiros malvados! Mas a curiosidade foi maior! Eu também estou curiosa! Mas como são curiosos? Jaca Torta! Meu papai! Vou conhecer meu papai! É por aqui! Mas é o caminho do campo de escravos! Sim! O esconderijo da resistência fica lá dentro da prisão de escravos! O tirano nunca que ia pensar em procurar lá! Uau! Jaca Torta! Calma, gente! Os guardas estão procurando vocês! Ai, ai, ai! Eu que não quero ser capturado de novo! E eu? Mãe do Mongo! Mãe do Mongo! Ei! Eu tenho um nome! Não é Jerembello! Nossa! A Mãe do Mongo não se chama Mãe do Mongo! Que surpresa! Uau! E como é seu nome? Bem! Num lugar em que um se chama Mongo, outro se chama Drongo, tem um Meringuelo, um Jerembello, um Queco, uma Gegé, uma Crovisqueia... Ei! Mas faz sentido o que ele diz! Acho que o nome dela é Munga! Acho que é Songa! Songa Munga! Liris Briga! Mucaranga! Bruzin Cleide! Gonga! Ei! Parem, parem! Eu agradeço terem pensado em nomes lindos assim pra mim! Mas meu nome é Feio! A Mãe do Mongo se chama Feio! Mamãe Feio! Que nome diferente! Não, não! Não é assim, Mongo! E como é, então? A gente promete não rir muito! Tá bom! Eu vou falar! Meu nome é... Stephanie! Ei! Um nome normal! Não fique triste, Stephanie! É! É um nome bonito! É! Vamos por aqui! Chegamos! Conseguimos despistar os guardas! Mas como vamos entrar sem sermos vistos? A gente entra e vai pra esquerda! Enquanto os guardas vigiam os prisioneiros! Tá! O quê? Como que ninguém achou esse esconderijo ainda? É que ninguém acredita que eles seriam tão tongos, Mongo! Aí passam e riem, achando que é pegadinha! Jaca Torta! Jaca Torta! Mongo! Finalmente chegou o dia de você conhecer seu papai! Meu papai! Meu papai! O papai do Mongo! O papai do Mongo! Meu papai do Mongo! Mongo! Pa... Papai? Querido! Você caiu na tinta preta de novo! Ah, é! Eu sou meio desastrado! Igual ao Mongo! Ei! Tcharam! Papai! Meu filho! Oh! Ai! Que emoção, gente! Tcharam! 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 Que bonito! Eu também achei, chefe! Mas ele é casado! Ei! Eu falei da situação! É um momento bonito! Ah! Isso também! Fico tão feliz pelo meu amigo! Que lindo ver isso! Ele é lindo mesmo, né? Professora! O que foi? Pessoal, os guardas estão por perto! Vamos agir! O quê? Mongo, meu filho! Nós vamos libertar mais dez pessoas hoje! Que vão poder voltar para suas famílias! Mas não é perigoso! Sim! Mas eu espero sobreviver e vê-lo de novo, meu filho! O quê? Meu papai! Minha mamãe! Ah! Como são heróicos esses pai e mãe de Mongo! Certeza que o Mongo é filho deles mesmo? Ei! Libertem essas pessoas! Eles têm família esperando por eles! É! Eu não tenho família não, seu moço! Ah! Então você pode ficar! Que giló! Pega eles! Os rebeldes! Olha o Juninho fazendo pipoca no trenó do Papai Noel! Que Juninho! Mas nem é natal! Enganamos três bobos! Meu papai! Minha mamãe! Vamos ajudar, turma! Mas não precisa ter pressa! Mas não precisa ter pressa! Ai, ai, que medo! Mas temos que ir! Eu vou ficar do lado que me der mais atenção! Zongo! Zongo! Mamãe! Papai! Vocês venceram! Eles são valentes! Não são igual ao Mongo! Ei! Agora podemos ir pra casa, né? Tá quase na hora do desenho na TV! Bem que eu gostaria, Zongo! Chegou mais uma carta! Esse escreveu que está junto da família, graças a gente! Só nós temos lutado contra o tirano! E só nós temos conseguido libertar as pessoas pra que voltem a ser livres! Mas se estão presos, merecem! Não é assim, Zongo! Todos aqui foram presos porque não aceitaram as ideias do tirano! É todo mundo inocente e só queria um governo justo! É! É! Por isso que moramos longe! Pra escapar disso tudo! E pra não ver essas pessoas sofrendo, né, chefe? A gente não podia fazer nada! Mas nós estamos fazendo! Nossa! Quanta coisa que eu não sabia, Zongo! Eu também estou aprendendo coisas novas, Gecko! É! É! Se eu virar um tirano, todo mundo tem que me obedecer! E eu que mando em tudo! Ha! Zongo! Socorro! Alguém está em perigo! Vamos! Vamos! Oh, não! Socorro! Com chão! Peguem todos! Escravizem todos! Que são contra minhas ideias! Ha! Ei! Aquele vulto parece o... Aquele vulto parece o... Não, 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 não! O tirano fugiu! Vencemos! Sim! Vocês ajudaram bastante, gente! Agora podemos ir todos pra casa! O tirano foi buscar mais gente! Isso aqui foi só o que ele tinha na casa dele! É verdade! Ele vai trazer muito mais de seu exército! Vamos ter que nos esconder pra continuar lutando! Mas deixa outros lutarem, papai e mamãe! Vamos embora comigo! Se não estivéssemos aqui, quem salvaria o seu amiguinho hoje, Mongo? Tardinho do Kunchan! Ele ia ser preso pro resto da vida! Sim, meu filho! Nós temos uma missão aqui! Pra evitar que milhares sofram, a gente vai ter de sofrer! Até que possamos nos livrar desse tirano! Eu... eu entendo! Mamãe e papai do fogo! Eu vou sentir saudades, Drongo! A gente vai agora, mas um dia vamos voltar e salvar todo mundo, mamãe! Você vai ver! Isso é uma promessa! A gente vai! Mas antes... Hã? Um abraço! Ei, Ablumanalta! Esse episódio tem cena pós-créditos! Ah! Ahahahah! Ahahahah!